Notícia urgente, Oluares, mas crime passional acontecendo em Goiânia, aqui na T4 com a T13. Tem pouco tempo que ocorreu esse crime aqui, um homem de 61, 62 anos, ele foi baleado duas vezes, um tiro na cabeça e outro tiro no peito. Ele é o dono desta farmácia que nós estamos mostrando a movimentação de policiais ali ao fundo. O nome dele é João Rosário Leão, vítima, um policial civil aposentado, também dono de farmácia, estava trabalhando no momento em que recebeu esses dois tiros. Quem deu os tiros foi o ex-namorado da filha dessa vítima, desse homem, do policial aposentado. Esse ex-namorado que já tinha terminado o namoro com a filha desse senhor, o nome do suspeito é Felipe Gabriel Jardim. Quem passou essas informações pra gente foi a polícia militar e o Felipe veio até aqui, já tinha ameaçado a família antes, o namoro dele com a filha desse senhor já não tinha dado certo, eles já tinham terminado. O Felipe, inconformado com o término desse relacionamento, desse namoro, já tinha tido algumas brigas aí com o pai da namorada, da menina e inconformado com isso. Depois de ameaçar várias vezes, a família veio até aqui na farmácia, onde o pai da jovem estava trabalhando e desferiu dois tiros, saiu correndo daqui. E continuou, Oloares, continuou ameaçando. Ele estava há pouco, logo depois de ter cometido crime, de ter atirado duas vezes contra o pai da ex-namorada dele, continuou fazendo ameaças através de aplicativo de mensagens. Então até a polícia militar já conversou com ele, através desse aplicativo de mensagens, já trocou algumas mensagens aí pedindo pra que ele se entregasse. A polícia militar de Goiânia inteira já tá a postos pra tentar encontrar onde o Felipe Gabriel Jardim está. Ele estava, logo depois de cometer o crime aqui, continuou ameaçando a família, ameaçando a irmã da ex-namorada dele, o cunhado, até mesmo as crianças da família. Então o homem tá completamente louco, saiu daqui descontrolado e a polícia militar está atrás dele. Tem várias viaturas da polícia aqui, várias viaturas espalhadas, o nome dele, a foto dele já tá circulando aí pra toda a viatura, pra todos os policiais que estão escalados hoje aqui em Goiânia, pra que prenda ele o mais rápido possível. Depois de receber esses tiros, né, dois tiros, um na cabeça e outro no peito, mais pro lado direito, segundo a polícia militar, o homem foi socorrido, porque aqui perto, aqui em frente praticamente, tem um hospital e ele foi levado de maca. O pessoal não chamou socorro, mas vendo que tinha um hospital logo em frente, já gritaram, foram lá, né, correndo mesmo, pedir socorro, já trouxeram a maca do hospital pra cá e ele foi socorrido, sendo levado na maca mesmo e já foi atendido. Está em atendimento, a gente torce pelo menos, a gente torce pela recuperação dele, né, desses tiros aí. E a polícia militar tá em diligência. A gente mostra nesse momento, né, os policiais ali conversando, tiraram informações, pegando informações, né, também com testemunhas, pessoas que estavam aqui. Aqui fica do lado de uma lanchonete e aí muita gente viu, muita gente viu o carro em que esse homem fugiu, um carro branco, né, o Felipe Gabriel Jardim. É o ex-genro que deu um tiro, né, no João Rosário Leão, que é um policial civil aposentado e pai da ex-namorada desse suspeito. Não aceitava aí o relacionamento dos dois, nem a menina, né, nem a jovem queria voltar com ele. Ela já tinha dado ali o ultimato que não queria mais voltar com ele, Luares. Pode falar. Esse rapaz que teria tirado, ele seria agente penitenciário? Essa informação foi confirmada aí? Não, essa informação, por mim, não foi confirmada, Luares. Mas se chegou pra você, deve ter algum fundamento sim, viu? A gente chegou muito em cima da hora, não deu tempo de confirmar todas as informações. Mas tudo isso que eu passei pra vocês aí agora, que é ao vivo, são informações confirmadas mesmo pela polícia militar. Nós temos o nome dele, né, que é o Felipe Gabriel Jardim. Ele que saiu daqui descontrolado, ele estava trocando mensagens até agora há pouco com familiares desta ex-namorada, com a irmã dela, com o cunhado dela, e ameaçando que vai matar todo mundo. Saiu daqui descontrolado. O que chamou a atenção também da polícia, porque começaram a trocar mensagens ali pra tentar encontrar onde ele está. O Felipe seria filho de um coronel da polícia militar, seria ex-agente penitenciário, e teria um cargo de chefia na área de trânsito em Goiânia. Essa informação, ele seria recém-nomeado para um cargo de chefia na SMM, né? Inclusive, Zeca, pede pra buscar essa informação lá pra gente, né? Seria filho de um coronel da polícia militar. Então, pelas informações que a polícia passou aí, ele chegou aí e o pai da menina estava trabalhando, Ariane. Exatamente, estava trabalhando. Estava do lado de dentro da farmácia, do lado de dentro do balcão de atendimento, inclusive, desta farmácia que nós estamos mostrando. Quando ele foi surpreendido pela ação desse ex-genro, né, o ex-namorado da filha dele, e recebeu esses dois tiros, um na cabeça, outro no peito, já caiu ali, né, não teve sequer uma chance de defesa, nada disso. O Felipe Gabriel Jardim já saiu correndo e fugiu num carro branco. A polícia militar está atrás dele. E a forma de socorrer, né, o mais rápido possível, aí, a vítima foi que aqui tem um hospital bem em frente, já que saíram gritando, pedindo socorro, trouxeram a maca, né, atravessando aqui a Avenida T4, e ele foi levado de maca daqui pra lá. Está nesse momento em atendimento, Olores. Pois é, Ariane Cândido trazendo a informação, essa farmácia que fica aí na T4 com a T13, uma área muito movimentada no setor Bueno, em Goiânia. Então, nesse momento, a informação é que ele teria saído do local em um carro branco, e tem toda a... os policiais estariam buscando por informações dele aí, Ariane. Exatamente, buscando por informações dele, Olores. Até policiais já conversaram com ele pelo aplicativo, né, pela internet ali, tentando negociar com que ele se entregasse, porque ele saiu daqui totalmente descontrolado, está, né, muito nervoso e ameaçando ainda, ainda por cima ameaçando outros membros da família dessa moça que não quer mais namorar com ele, ele está inconformado com o fim desse relacionamento. E aí é um crime, né, passional, um crime que envolve aí... Oi, Olores. Pode continuar falando. É, então, como eu estava dizendo, é um crime passional, né, que envolve aí toda a família dessa moça, porque ela já não queria mais namorar com ele, essa é a informação que a gente tem. O namoro já tinha terminado, ela já tinha decidido que não queria mais namorar com ele, deve ter os seus motivos, às vezes até um homem violento, né, um homem que não estava ali agradando, o comportamento dele não estava agradando, e ela já viu ali a única saída de terminar mesmo, né, Olores. E terminou já sendo amparada pelos pais, porque os pais também não queriam que ela continuasse com esse relacionamento, e, inconformado com isso, o rapaz começou a ameaçar, né, o Felipe Gabriel Jardim começou a ameaçar a família dela, o pai não gostou, e, diante dessa desavença, ele chegou até aqui e surpreendeu, né, o ex-sogro com esses dois tiros. Pois é, gente, esse rapaz aí, ele é ex-agente penitenciário, é, inclusive, é filho de um coronel da Polícia Militar, segundo as informações que eu estou recebendo aqui, através, né, de rede social, várias pessoas falando aqui, inclusive, que policiais já estariam, o pai dele já estaria negociando para que ele se entregasse aí numa delegacia, viu, Oriane? A informação que essa negociação pode acontecer, inclusive numa delegacia, que fica em Aparecida de Goiânia. Então, as informações que eu estou recebendo aqui, advogados ligados aí, acionados pelo pai dele, que é um coronel da Polícia Militar, já teria acionado, inclusive, aí, advogados para auxiliar nesse processo de entrega, né? Estão negociando, inclusive, para que ele se entregue numa delegacia de Aparecida de Goiânia. Essas são as informações, daqui a pouco vamos trazer mais detalhes. Olha aí, ó, são imagens que mostram toda essa movimentação. Então, pela informação que nós recebemos aqui no Balanço Geral, esse rapaz chegou na farmácia. Olha aí, ó, olha a correria. Olha o momento em que a vítima era retirada da farmácia para ser levada ao hospital. Uma área movimentada, né, avenidas movimentadas, várias viaturas da Polícia Militar ali na porta, né? Aí, ó, viu? Ele saiu, né? O hospital fica bem na esquina, o hospital fica muito perto, né? Bem próximo a um posto de combustível. Então, o hospital, ele foi carregado, nem precisou ali de uma ambulância, né? Já foi levado da farmácia até o hospital, né? Olha aí, ó, olha a correria, olha essas imagens, olha as imagens aí, ó, né? Que a gente acompanha, né? Você vendo essas imagens aí. Então, a Ariane está acompanhando, esse é o rapaz, Felipe Jardim, que ele é suspeito de ter entrado nessa farmácia, atirou nesse senhor, né, que é pai da ex-namorada. Pela informação, o relacionamento já tinha acabado, Ariane? Já tinha acabado, Lóris. Já não estava dando certo mais. E aí, os pais já estavam contra, né, com razão. E aí, ela decidiu terminar. Terminou o relacionamento, não queria mais. Já tinha um tempinho que eles estavam terminados aí. E esse rapaz insistindo que queria voltar com ela. Ela não queria, até que o pai, né, interveio nisso. E chamou a atenção dele em relação à atitude dele, né, pra defender a própria filha. O cara não gostou e veio aqui. É o Felipe Jardim. É o Felipe Gabriel Jardim, né, o nome dele completo. Ele que veio aqui e deu dois tiros contra o ex-sogro, que é o João Rosário Leão. Ele é a vítima, policial civil aposentado, dono de uma farmácia aqui no setor Bueno, né, tava trabalhando, tava dentro, na parte de dentro até, do balcão de atendimento, quando recebeu esses dois tiros. Caiu ali, depois foi socorrido, né, de uma forma como a gente mostrou aí, desesperadora, né, as pessoas foram atrás dessa maca, do socorro lá no hospital mesmo. Veio a maca, na maca mesmo, ele foi pro hospital receber esse atendimento. E o Felipe Gabriel Jardim saiu daqui fugido em um carro branco. E depois de sair daqui, continuou mandando mensagens pra familiares dessa ex-namorada. Continuou mandando mensagens pra eles e ameaçando, falando que vai matar todo mundo. Então o cara tá totalmente descontrolado. E a informação que a gente tem é que realmente essa negociação, né, pra que eles se entreguem em uma delegacia já está sendo feita.